Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Maravilha! Tudo jóia por aí? Tranquilo mesmo? Estava eu aqui nessa tarde de quinta-feira, sem fazer nada, resolvi brincar de produzir vinheta. É rapaz, eu falei pra vocês, né? Quando eu preciso eu faço umas coisas aí, né? Quando eu preciso. Mas aí eu tava brincando de fazer umas vinhetinhas aí, né? E aí eu fiz aí um offzinho aí, e aí eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Ouça, ouça, deixa eu ver se tem a tela aqui pra vocês verem. Então pega aí, ouve aí. Pegada na Rádio Pop, a rádio que toca! Pegada na Rádio Pop, a rádio que toca! É rapaz, você tá vendo aí como a gente brinca de... A gente brinca de... A gente brinca aí quando a gente precisa, a gente brinca de fazer vinheta aí também, viu? Mas essa aí que eu queria passar aí pra vocês, um videozinho rapidinho aí, só pra descontrair um pouquinho, tá bom? Mas é isso, quando eu preciso, né? Eu mesmo, às vezes, faço minhas vinhetinhas aí rapidinho, né? Se você quiser, tá bom? A voz do Nego é essa aqui que vocês ouviram, tá bom? A produção do Nego é mais ou menos assim. Então se vocês se interessarem da vinheta aí pra rádio, vocês aí, quiser que eu grave, você vai entrar em contato com a gente aí, que é um precinho de banana pra vocês aí, tá bom? Então é isso aí, meu povo! Tchau! Tchau!